Eu não tô fichando em São Paulo, eu vou contar a história pra vocês, real o que aconteceu. Eu não mudei, eu não inventei nenhuma vírgula. Eu peguei, vou contar o que aconteceu. Eu peguei um Uber hoje, 3 horas da tarde, na Paulista, e eu precisava ir pra Guarunos. 3 da tarde, eu peguei o pior, não foi o pior Uber da minha vida. O cara me fez chorar 18 vezes. Só com as histórias, e eu não perguntei nada. Tem Uber aí? Deus abençoe. Não, porque o Uber, você deu boa tarde, fodeu. Eu juro, eu não vou aumentar nada, eu entrei no carro do cara, 3 da tarde, chamei o Uber, sentei, ele falou. Aí eu entrei, eu disse, boa tarde, ele falou, boa tarde, um caralho. Ele falou, porra, eu ia almoçar agora. 3 da tarde, eu juro, eu não comi nada, eu tomei só duas águas. Costa de vida. Aí eu travei, né, eu falei. Foda, né? Aí fui uma dança, juro, eu não vou aumentar nada, foi tudo ele que falou. A gente tá andando, aí ele deu um murro no volante do carro. Falou, ó, faz sete anos que minha mulher me deixou. Sete anos que minha mulher me deixou. Há 33 anos casada, ela me deixou. Depois de 33 anos, falou que enjuou. Tu acredita? Aí eu falei, foda. Ele falou, não, porque agora eu não posso nem ver meus filhos mais. Aquela biscada, deixa eu ver meus filhos. Aí eu acho que nem são meus filhos. As crianças todas japonesas, eu sou da Paraíba. Aí eu atrás falei, foda. Juro, eu não tô aumentando, cara. A gente foi andando e falou, porque? Ele falou, eu não sei se você sabe, mas ano passado eu tive um AVC. Eu falei, mas como é que eu ia saber disso? No aplicativo do Uber, quando você chama, não vem escrito quatro estrelas e um AVC. Aí eu falei, foda. Aí, mandei, falou, é que eu tive um AVC faz um ano. Agora que eu tava com a boca toda tarde aqui. Agora que eu tô me recuperando na minha vida, agora. Aí eu comecei a ficar uma coisa ruim por dentro, cara. Aí, eu notei que ele não tinha esses dois dedos aqui. Você lembra esses dois dedos aqui? Ele falou, ó, esses dois dedos aqui, ó. Eu perdi, ele só tinha as minhas, só assim, ó. Ele tinha só o revolvinho do Bolsonaro, ele tinha assim. Ele falou, ó, esses dois dedos aqui eu perdi faz oito meses. Fui salvar um azul legista. Nós tavam na obra, o cara escapou o cinto dele, eu fui segurar, tourei meus dois dedos. O cabra tava vivo, mas eu perdi os dedos. Aí eu falei, foda. Não, cara, juro, o cara foi ficando triste, cara. Ele passou em frente, pra ir pra Guarulhos, você passa em frente de uma loja de moto, uma Ducati. Só que aquelas motos foda, foi a última que ele soltou, que ele falou assim, ó, meu sonho é ter uma moto. Mas hoje não dá mais. Eu tô podre? Como é que eu vou trocar embreagem só com um canivete? Eu só tenho o gancho, só o gancho aqui, ó. Quantos anos eu tenho? Eu falei, trinta. Ele falou, pois é, não é da tua época, que eu, em 81, eu comprei uma moto. Em cinco dias que eu tava com a moto, eu fui assaltado e levei três tiros. Eu falei, foda. Não, cara, daí eu fiquei ruim, eu sem falar, aí chegando em Guarulhos, daí eu falei, mano, qual foi a pior coisa que aconteceu? Ele falou, vira Uber.